Fala galera do Besterol News, tudo beleza com vocês? Mano, tô aqui com mais um vídeo com vocês Me mandaram aqui, véi, uma streamer, véi Que o povo falou que ela gosta de atiçar a meninada, véi Eu não entendi muito bem o que que é isso, mas bora conferir aqui, véi A streamer é a Bianquinha182 Mano, aí tem um canal aqui que chama Farpa Clipes, véi Que o pessoal mandou um monte de... De clips dela aqui, véi Dizem que ela gosta de atiçar a meninada, véi Eu não entendi muito o que que é bem isso, não Mas bora ver aqui, véi Bora reagir aqui, na moral, véi Posso tirar o seu cabraço? Caralho, ela tá numa banheira e mandaram pergunta pra ela Desse jeito na lata, posso tirar o seu cabraço, véi? Mandou na lata pra ela as perguntas? Eita porra É sério isso, véi Mano, amanhã 200 clips no Farpa's Ai, entrei na piscina gostosa Ai, que delícia, cara Caralho, véi Tá enchendo Cê é louco, maramo esse lugar, véi Ela adora, gente Ela adora essa meninada Agora eu entendi por que que o pessoal que tá me mandando isso aí, véi Falou assim que ela adora atiçar a meninada Agora eu entendi, véi Agora eu entendi Agora eu entendi por que eu adoro atiçar a meninada, véi Caramba, quer grana mesmo? Não, véi Eu adoro atiçar a meninada e o clipe já é isso Eu não quero grana Porque senão eu pegava e cada sub você me escrevia o nome E eu faria uma hot tub mostrando o peito e a bunda Só que minha hot tub é diferente, cara É uma brisa boa, música E eu de biquíni com shorts, jeans e uma camiseta Porque eu adoro atiçar a meninada Entendeu? Rapaz, aí vai atiçar mesmo, hein Mano do céu Faço parte da meninada e estou atiçada Ela adora, rapazes Ela adora Faço a mesma coisa no comentário É bem difícil ficar atiçada pelo Mano Brown Mas vou tentar Mano Brown? Não entendi, não, véi Ah, porque ela fala muita gíria Agora entendi, véi Caralho, véi Realmente ela adora atiçar a meninada Pelo Prime, três vezes mais pontas com a nação loja Gente, pra beijar bem, mano Você tem que encaixar o beijo Tem gente que tem a boca muito grande, entendeu? Ó, se liga aí, ó os bebês de plantão Bota um chicletinho na boca, um ralzinho Pra não ter bafo E aí você já bota, tipo Mano do céu, véi Imagina o público dela, véi Se o público dela se for de jovem Mano do céu, os caras ficam loucos mesmo Atiça geral, véi Rapaz, na moral, véi Tá ligado assim, entendeu? Tá É assim que tem que ser A linguinha De um lado E do outro Eu vim aqui pra saber qual desodorante bom masculino você comprou Não foi bom não, hein Mano do céu Ela realmente atiça a meninada Conversar mesmo, entendeu? Eu durmo de roupa, gente Tem um monte de ácaro na cama, velho Você é louco se esse negócio entra em mim, velho A sua cama Se vocês virem, ácaro é tipo sarna, rapaziada É um ácaro bizonho Microscópio que entra na sua pele Você aí, mano Com o peru de fora no meio da cama Você é idiota? Isso aí mesmo, galera É dar uma dica real aí, véi A cama, por mais que seja limpa aí, ó Tem que ter que lavar regularmente Mas o pessoal geralmente não lava regularmente a cama não, né? Então, sendo assim, véi Dorme pelado não, hein Vai pegar a ácaro aí, ó Microscópio, propriamente grande Se liga na dica, hein Salve, Pedro W Como é que você tá? Nossa, eu não aguento não, Pri Você é louco Por que que ela não aguenta, véi? Caralho Perdi o nofap de novo Outra vez só com você na banheira Aí, ó Certeve amarelo, véi E o cara já perdeu o nofap Vai perdão Guerreiro abatido O nofap é assim, ó Eita, porra Otário Bom, mas é só punheta, é só punheta, né, velho? Quem sou eu pra julgar, tá ligado? Caralho, véi Essa mina é das minhas, véi Manda na lata, véi Gostei dela, hein Hipoteticamente Na época que eu Também tinha uma vida sexual ativa comigo mesma Ninguém nem pode sonhar O que eu fazia E aí, galera Que que ela fazia, será, hein? Rapaz Enfim, rapaziada Épocas e épocas Épocas e épocas Rapaz Mais uma vez Ela realmente Atiça a meninada Que que é isso aqui? Tacou na parede e comeu Não, já vou ver os comentários Ela gosta Ela ama Ela atiça a meninada Vai, Bia Fala Fala de Pra atiçar a meninada Pela 250 vezes Durante essa live Literalmente Uma farm de gado Escutar esse vídeo sem mais Dá pra tirar do contexto Fácil, fácil Ela adora Atiçar a meninada, véi É o bordão Virou o bordão dela Se liga Ó Ele vai grudar Falei? Falei? Se ele tivesse duro Ele não grudaria Entendeu? Mas você tem que pegar antes Porque eu moro Ela não atiça Só a meninada, não, véi Também dá um tutorial De como deixar o macarrão bom, hein? Você sente Grudou na parede, ó Grudou na parede Tá gostoso ainda, tá? Sabe dessa, não Tem problema, não A gente não tem esse corredor de macarrão Então a gente vai tirar na raça Eu não vi nenhuma conotação Conotação sexual nessa aqui, não, véi Só o cara que botou aqui Tá com a parede e comeu De resto, não vi nada de Dia normal, não, véi Hoje tem leitinho Meu Deus, véi Mais uma vez Bora pros comentários Cadê o comentário? Cadê o comentário? Cadê o comentário? Cadê? Rapaz Não tem O bordão padrão dela Mano Cadê o comentário? Ela adora atiçar a meninada Cadê, cadê? A ideia tá aí pra trás Uma live depois da minha leite Tá, vamos lá então Gente, essa aqui é a super geladeira Uma geladeira de playboy De rico Muito de rico Vamos ver o que tem dentro Essa é mesmo? Essa é a que sim que a gente tá vivendo Gastou dinheiro Tu comprou geladeira Sobrando pra nada Tem água Um pote de manteiga E o Elidio, ele foi muito fofo Ele comprou três tipos de leite pra gente Um integral Um sem lactose E um desnatado, mano Fofaço Na moral Hoje tem leitinho, Elidio? Eita porra Caralho Calma, vamos lá Aí, mano Aqui a cozinha Eita porra Tá destruindo apartamento O que? O Todd? Ai, mano Aqui tá a minha sujeira Que eu fiz crepioca Pros meninos Hoje de manhã Elidio fornecendo leite Mano do céu Vou falar uma coisa pra vocês Realmente, velho Na moral, velho Realmente Ela adora atiçar a meninada Esse bordão dela Caiu pra ela mesmo Ai, ai, velho Mas depois eu vou começar A acompanhar ela mais aqui, né Então é isso, galera O vídeo fica por aqui Foi só pra mostrar Essa stream aí Que o pessoal tava me mandando Muito lá no direct No Instagram Zueira Benga Talvez só o administrador de lá, velho Mano E essa menina aí Tava com o bordão De atiçando a meninada Eu não entendi nada E fui reagir, velho Fui reagir aqui com vocês, velho Mano Na moral E aí Ela realmente atiça a meninada? Deixa aí nos comentários, galera Brincadeiras à parte O vídeo fica por aqui Valeu Se inscreve no canal Deixa o seu comentário aí E deixa o like, hein Valeu Até mais Falou Boom